Não porra Não porra Não porra Meu amor Tanto assim Você sabe Que eu estou Sempre a esperar Por que então correr Sem parar Não porra Não porra Não porra Meu amor Atenção Não porra Não porra Não porra Meu amor Contra a mão A seu lado No seu carro No seu rádio Minha voz Não porra Não porra Meu amor Peixe em nós Meu amor Atenção Não porra Não porra Não porra Não porra Meu amor Contra a mão A seu lado No seu carro No seu rádio Minha voz Não porra Não porra Meu amor Peixe em nós 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 Peixe em nós